Música O Conselho Municipal de Saúde realizou a 9ª Conferência Municipal de Saúde que teve como tema Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, Direito do Povo Brasileiro. O evento aconteceu no Colégio Estadual Arthur Vargas e estiveram presentes representantes do governo e parlamentares. É uma conferência sempre uma oportunidade de reunir os trabalhadores do setor, de trazer a sociedade civil, de trazer o Conselho Municipal de Assistência Social e os demais conselhos para que nós possamos fazer um debate sobre os rumos da assistência. Nós já tivemos vários avanços desde 1993, a partir da LOAS, a partir do SUAS em 2005 e nós estamos hoje em 2015 fazendo um plano decenal, um plano até 2026 dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então será amanhã um dia de intenso trabalho, mas também da oportunidade da gestão pública, do Estado e do município, dos participantes dos conselhos e da sociedade civil, de apresentarem as suas propostas para a consecução desse plano para daqui a 10 anos. Então é um dia intenso de trabalho, hoje é uma noite festiva, porque é uma noite de abertura e também até de comemoração dos 10 anos do Sistema Único de Assistência Social. A décima conferência de assistência começa exatamente no momento em que estamos discutindo os 10 anos da implantação do Sistema Único de Assistência Social, um momento propício para que a comunidade possa tirar um plano para mais 10 anos, onde nós vamos estar de fato trabalhando a assistência como um todo. Ou seja, o avanço que a assistência social teve nos últimos anos do Brasil não pode ser perdido. E isso é fruto do quê? Fruto da participação ativa dos trabalhadores da saúde, junto com as entidades que fazem o trabalho assistencial pelo Brasil afora, e dos usuários que hoje têm a oportunidade de falar. Ou seja, a participação, o trabalho, o incentivo que é dado para aqueles que precisam de um socorro imediato da assistência, ele não só recebe, mas ele tem a oportunidade de discutir, de dialogar e de participar, que são os usuários. Então eu queria parabenizar aí toda a organização da décima conferência de assistência social no município de Anga do Geis, parabenizar a secretária de assistência social, a ex-vereadora Neuza Nardelli, a presidente do conselho, Márcia Gonzaga, e a todos aqueles que ajudaram a construir esta conferência no município de Anga do Geis. A conferência contou ainda com exposição e venda de artesanatos, a apresentação do coral dos funcionários da Secretaria de Assistência Social e a participação do médico italiano Aldo Locurto, que desde 1981 é voluntário no Brasil. Sim, eu sou um médico voluntário italiano, na Itália atuo como médico de família, trabalho ali durante seis meses, e depois individualmente eu atuo por minha conta em países que são em desenvolvimento. Um desses países é o Brasil, né? A cada ano eu passo dois meses, mais ou três meses, em áreas muito remotas, áreas isoladas, possivelmente onde há comunidades indígenas, quilombolas, e comecei a vir nesta área de Angra e de Paraty, nesta região, há mais de 20 anos. Então, atuando nesta região, eu aprendi muitas coisas com o contato com esses indígenas, mas também atuei na área do Amazonas, no município de Altamira, que é o maior município do mundo. Então, para alcançar uma comunidade, às vezes você passa dois dias para chegar até ali. Agora, como médico, a minha... Para mim, a coisa mais importante era que eles não esquecessem os conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais, né? O relacionamento entre curandeiro, o pagê e paciente, que nós sabemos que na nossa sociedade branca está muito em crise, porque hoje em dia o médico é prisioneiro da informática, nem olha mais para o paciente, sempre continua atuando, usando métodos super modernos. Eu não estou contra, mas eu acho que devemos humanizar esses meios de informatização. Então, na palestra eu vou falar da minha experiência em mais ou menos 50 países do mundo. Eu vou fazer um pequeno resumo, porque é difícil falar de tudo isso em 40 minutos. E vou frisar o aspecto do relacionamento entre o homem e a natureza, visado, sobretudo, no conhecimento das plantas medicinais, que, obviamente, não curam tudo, mas podem ser complementados com o conhecimento da medicina alopática. Nós estamos na Conferência Municipal de Assistência Social. Esse evento acontece a cada dois anos. Vai acontecer também na esfera estadual e nacional. Nosso maior objetivo aqui é tirar prioridades para a implementação da política pública de assistência social. Estamos comemorando 10 anos do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Estamos nos programando para o próximo plano decenal, rumo a 2026, metas de pactuação de gestão, Estado, municípios e União. Então, é um encontro onde a gente preza pela participação de toda a sociedade, as entidades que compõem a assistência social complementar, as ONGs, os trabalhadores do SUAS. Então, assim, nós pensamos a programação em dois dias. Esse primeiro dia é um dia de palestras, um dia de apresentação dos serviços, de convivência e fortalecimento de vínculo. E o segundo dia com grupos de trabalho, seguindo cinco temas, conforme a orientação nacional, e a grande plenária, onde a gente vai tirar deliberações que vão para o Estado e para a nacional. Nós somos convidados para participar da conferência, porque, na verdade, a gente trouxe aqui uma oficina de reutilidades, oficina de reutilização de materiais recicláveis. Tudo que iria para o lixo, a gente deu uma outra destinação. Esse trabalho é de geração de trabalho e renda. Por exemplo, aqui nós temos na mesa exposições sobre coquilis sanjax, que são conhecidas como vieiras, da Baía da Ilha Grande. E essas conchas, elas seriam descartadas, seriam descartadas de forma, às vezes, até irregular. Por que não reaproveitar? Por exemplo, pescadores em época de defesa do camarão e da sardinha, eles podem reaproveitar esse material e vender. Vender para pousadeiros, que tem uma característica muito típica de Angra, bem caissara, que seria a concha. Essa concha poderia ser vendida nas pousadas, no porto de Angra dos Reis, como um souvenir para os turistas. E eles levaram daqui um material bem caissara. E também tem material como madeira, revistas, jornais. Tudo isso a gente tentou reutilizar como fonte de trabalho e renda. Então, por isso que a exposição hoje aqui é importante na área da assistência social, porque juntou o sócio e o ambiental. Unificou e fez essa exposição para mostrar mesmo para a população que existem formas de reaproveitar, de a gente tirar o sustento do nosso lixo. Porque a gente tem que consumir menos para reaproveitar mais também, de forma moderada. Então, a gente precisa de conscientização sobre o que a gente consome. Para depois a gente também dar o descarte final para os nossos resíduos, que é muito importante. A gente não pode dar o descarte em qualquer lugar.